É normal que o questionamento sempre vai aparecer, mas hoje a gente, já com 32 anos eu tenho que pensar em não só jogar só para mim, mas pelo time. Às vezes a gente não consegue chegar tanto no ataque como eu sempre joguei aqui e as pessoas às vezes questionam por isso. Mas eu já estou aqui há seis anos, já sei que a pressão sempre vai chegar nos jogadores que têm grandes potenciais. E eu sou um deles e eu assumo essa responsabilidade, assumo isso de que acho que o Flamengo precisa muito mais de mim. E daqui para frente procurar, lógico, sempre melhorar para ajudar o Flamengo.